Isso aqui é o Pampa. Raramente eu me arrependo. Agora a gente chegou. A tranquilidade desse local. Ali tem uma réplica de alguma coisa. Só pelas placas acabamos de parar com um acidente. Amanheceu em Las Varichas. Valdi acordou cedo para tentar ir em uma oficina mecânica. Para ver se conseguia resolver o carro. Para a gente conseguir de repente seguir viagem mais tranquilo. Mas também não rolou. Vixe-a-maria na província de Córdoba. Vamos abastecer aqui a super 306.9 pesos. Quanto será que vai dar? Quanto é que deu o Valdi? Deu 10.500. 10.500. Não sei quanto, 34 litros? 34 litros. E o Valdi paga com QR Code. Olha lá. No mercado pago porque ele tem o DNI. É chique o Valdi, né Valdi? Ruta Provincial 30. Essa ruta vai dar lá na fronteira de São Luís. Então a gente vai se despedir da província de Córdoba. E escolhemos o caminho mais bonito. Olha esses fenos. Comida de bichinho, de vaca e de cavalo. Tem muito por aqui. E essa plantinha aqui, o feno. Quem diria, né? O que você está? Essa é uma região que parece que venta muito Valdir agora que quase perdeu o controle do carro Tomou uma rajada E as árvores, você vê que elas estão todas meio assim Se eu posso dar uma dica Para quem viaja de carro Faz longas jornadas é parem Não sei se com vocês é assim Mas às vezes a gente está com pressa, está com fome Por exemplo, a gente não almoçou hoje Está cansado, eu estou com dor de cabeça Enfim, e aí a gente quer chegar Logo nesse destino final que a gente traçou E perde um monte de beleza Que está na estrada, faz parte Mas quando dá, parem Raramente eu me arrependo Mas normalmente eu me arrependo de não parar O que é péssimo também Quem sabe eu não convenço o senhor Valdir para a gente acampar por aqui Um dia, quem sabe É nessas horas que uma imagem Vale mais do que mil palavras O motivo Eu gostar tanto de viajar Já estamos bem próximo De São Luís Ou São Luís Que é a capital da província Também chamada São Luís Mas a gente está chegando por uma região Que se chama Serras Puntanas E é muito bacana E aí são vários lagos Diques Pelas fotos parece maravilhoso Estamos em Lapunta Chegando em Lapunta E se tudo der certo É aqui que a gente vai dormir hoje Não é uma cidade tão turística Mas é uma cidade muito bonitinha Já com tudo E que fica bem próximo desses pontos turísticos Que são esses diques que estão ali E caminhadas E roteiros de ecoturismo A tranquilidade desse local Vamos ver se vai dar tudo certo Bom dia Amanheceu em Lapunta Hoje vai encerrar a nossa viagem A gente está a 300 km de Mendonça E a gente vai aproveitar Para fazer um passeio Vamos visitar um ponto turístico Bem pertinho daqui Um Dique Que fica em Potreiro de Los Funes Muito doido Essa quantidade de montanha A gente está a 700 metros de altitude E agora a gente vai pegar um trajeto Que parece incrível Vou levar por vários mirantes Até a gente descer Lá no Dique de Potreiro de Los Funes Olha Acabamos de parar com um acidente Um carro que ficou ali O que será que aconteceu? E está sendo rebocado por outro As árvores amarelas Que tem pela vegetação É uma árvore típica daqui Dessa região Que se chama espinicho Ela dá uma florzinha melífera Muito gostosa Chegamos a um mirante E alguém decidiu colocar Um maravilhoso Moldura quadrada Para ter uma imagem do vale Lá a ponta está ali Ali tem um estádio Ali tem uma réplica De alguma coisa Que a menina Nossa Rocha falou É uma cidade bem nova Inclusive tem uma universidade Os diques construídos aqui Que devem abastecer A capital São Luís Acabam por secar Os rios dessa zona Bem, aqui a gente já chegou Em Potreiro de Los Funes Falta achar o dique Finalmente a vista do dique Achei esquisito A cidade toda É murada assim Eu estou passando aqui Tem essas coisas Essas grades Esse muro de grade A área do dique Já está muito explorada Você só consegue acessar a pé Já tem um hotel bem caro Para quem pode pagar Então é mais ou menos isso Que acontece em cidades Que tem natureza Locais turísticos Bacanas e agradáveis Os seres humanos vão lá E dão um jeito De ganhar muito dinheiro com isso De acordo com o Google Maps aqui A gente está na Ruta 7 Indo para Mendonça Saímos de São Luís Tem mais ou menos Uma hora E A retona vai acabar agora Aquela reta Que a gente está aqui A bota e pauta Papai Noel pode me dar Irmão Alçanduba Pão, queijo E Deus sabe mais o que O que eu achei? O maluco foi trocar dinheiro É isso mesmo? Paramos aqui no YPF Para fazer um mate E falta duas horas Eu nem acredito Que falta duas horas Para o fim Dessa jornada Agora a gente chegou Agora é Mendonça Vamos lá Ok Obrigado.